Fala, galera! Meu nome é Camille Leal e tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. Bora pra vinheta! Bom, galera, no vídeo de hoje, não sei se vocês sabem, mas quem me acompanha lá no Instagram já tá sabendo que eu vou participar da série Mistérios de Halloween, que vai sair lá no canal das gêmeas Eu, Você e Nós. Nossa, gente, essas falas foram ensaiadas, tá? Minha garganta tá meio ruim. Bom, gente, o que vai acontecer hoje? Nós temos gravações daqui a pouco, na verdade, daqui bastante tempo, porque ainda são 4h10 e a gente vai ter gravação só 5h30 E aí eu tava pensando aqui, por que não, né, fazer uma trollagem com todo o elenco? Não sei se isso é uma trollagem, mas pra mim é uma trollagem. Eu vou tentar beijar todos eles Então a gente vai estar lá nas gravações, eu vou chegar, começar a fazer umas perguntas pra gente ver qual vai ser a reação de todos eles Mas bom, gente, antes de começar o vídeo, já vai deixando seu like, se inscreva aqui embaixo no canal Ativem o sininho das notificações pra não perder nenhuma novidade aqui do meu canal, porque vai vir muita coisa nova por aí E aproveita e já comenta aqui embaixo ideias de vídeo que vocês gostariam de ver agora que a gente vai passar 10 dias aí gravando essa série Foi isso, gente, bora esperar aí pra lá pra gente começar esse vídeo Já chegamos aqui no local onde é as gravações, aí eu chamei a Amanda aqui pra fora, a iluminação tá horrível Enfim, chamei a Amanda aqui pra fora pra falar que eu vou fazer uma pequena entrevista com ela sobre algumas coisas daqui da série E é isso, eu vou agarrar ela Agarrar não, dá um beijo Amanda Mano, ela tem que vir bem aqui no escuro Óbvio, né, porque tem que ser longe de todo mundo pra ninguém saber Saber do quê? Dessa entrevista nossa, que é uma entrevista só nossa Amanda, o que você está achando das gravações da série Mistérios de Halloween? Segura isso aqui pra mim Isso aí, ô, eu sempre se clava dela, eu faço entrevista e eu tenho que ficar segurando coisa pra ela Vai, o que você tá achando da série Mistérios das gravações? É o segundo dia de gravação e, tipo assim, eu já estou amando, eu estou ansiosíssima pra gravar hoje A gente vai gravar provavelmente até tarde, então, assim, adoro Amo, obrigatou Ai, meu Deus, esquece, eu vou estar estourado Mas, enfim, resumindo, estou amando, eu gosto muito, minha primeira experiência de série, então, assim, adoro Tá, e quem você menos gosta da série? Mano, não tem que eu menos gosto, gosto de todos Achei que ela ia falar, eu tô preocupada Não, amiga, eu gosto de você, sabe, às vezes tem que mandar te dar um soco na cara Mas não tem problema, a gente releva isso E quem mais te irrita da série? Opa, gata Deixa eu pensar aqui numa próxima Que isso? Precisa me dar um beijo na boca Esquisita Esquisita essa menina, né? Sério Amanda não gostou do meu beijinho Amiga, mas eu não gostei que eu fiquei É assim, só um beijinho Ah, tá bom, mas só um beijinho tá bom, né? Enfim, a Amanda, ela não caiu, ela é bem chata É porque esse aqui é um vídeo beijando todos da série Mistérios de Halloween Ah, ideia, olha E não sei por que eu tinha que ser a primeira Ah, que bom, eu sou a primeira Ai, meu Deus Agora eu estou pensando com quem eu vou fazer Acho que eu vou fazer com o menino Ai, você beija? É, vou revezando O escolhido da vez agora é o Guilherme Que ele tá ali sem fazer nada Parecendo um retardado E aí eu vou chamar ele pra cá Pra mim Fazer uma Belíssima trollagem Temos aqui um participante da série Oi, pessoal Vocês sabem quem eu sou, não sabem? Não Ninguém te conhece aqui, não Droga Gui, vamos fazer uma entrevista com você Tá, pode falar O que você está achando das gravações da série? Cara, pro segundo dia Seguinte, já tá muito da hora Mas eu não aguento mais ver a cara da Maria Nicole Pô, que fingido Tá mal legal Não, gente, tá uma merda Brincadeira Aqui a gente é muito amigo Vai, quem você menos gosta daqui? Cara, com certeza no momento é a Maria Nicole Como eu já falei Gente, eles são primos e eles se odeiam Sabe como é? Sim, cara, eu amo de primos E quem te irrita mais? Quem me irrita mais? Cara, eu acho que a Amanda me irrita mais Porque ela fica tipo Ah, que? Ela é lerda É, com certeza E pra ela ser lerda, ela é lerda Meu Deus, ela me irrita, a Amanda é muito fácil Mas você é lerdo Como que a lerdeza te irrita? Eu não sou um lerdo, pô Você é lerdo sim Pode haver, mano Você vai gravar isso? Você tá maluco? Para, mano O que é que você vai? Gente, eu vou trollar Tá bom Cara, tipo Do nada Eu me senti meio estranho Guilherme, relaxa É uma trollagem Tá Tá bom Eu só vou tentar dar um beijinho em todo mundo Entendeu? Pra ver a reação Entendi A sua foi mais legal que a da Amanda, na verdade Certo Mas cara, eu fiquei tipo meio que Oxe Que garota é? Você é uma moto Por que que isso ocorreu? O que eu fiz? Gente, a gente tava gravando aqui em cima na sala E a próxima pessoa que eu chamei pra gravar é o Gab Então eu vou esperar ele chegar aqui E vamos ver qual vai ser a reação dele, né? Tomara que seja legal Porque a da Amanda foi uma merda Olha só quem temos aqui Oi, né? O famoso Gabi Pacheco O famoso não Só o Gabi Ah Que isso Ó, Gabi Vou fazer uma entrevista com você Sobre a série, tá bom? Adoro entrevistas Mas não pode mentir, tá? Eu não minto Tá, o que você tá achando das gravações da série? Foi irado Nossa, vocês veem como ele é Gosta de conversar com a câmera Não, velho Pô, demorou Pergunta de novo aí, pô Pergunta de novo O que você tá achando das gravações da série? Pô, eu tô gostando demais É uma experiência incrível pra mim Porque, tipo, tá tudo com esse povo Esse povo é muito legal A energia fica muito da hora Juntou, tipo, as meninas Que a gente tinha visto uma vez só Só que, tipo, mesmo assim Já pegou uma intimidade maneira Então, tipo, tá sendo muito da hora Ainda mais pelo ambiente Como ele é falso Nossa, que falso Vai, e quem você menos gosta da série? Você Próxima E quem você mais gosta? Eu Ah, amor próprio é tudo, né? E quem mais te irrita da série? Pô, não sei As gêmeas são bem As gêmeas são bem chatas Era isso, o vídeo? Era, era Era pra ver sua reação Quando tinha reação Ah Tu quer que eu tenha uma reação? Então faz de novo, pô Vai, vamos ver agora Vamos ver Ó, vamos ver se a série Tá fazendo efeito no Gabi Vai Pô, eu achei mais Gente, Gabi é um ótimo ator Muito obrigada por aparecer nesse vídeo Deixem o like Vão no meu canal Se inscrevam Vão não Fiquem só no meu Pra nossa entrevista Temos aqui uma lenda Uma Temos aqui, não podemos chamar de pessoa Uma meia pessoa Maria Emanuele Vizinha Vai, coloca aqui Olha aqui, olha aqui Vai, mostra pra umas coisas Vamos ver Sua beleza interna Nossa senhora Porque esses horários A beleza externa não tá funcionando Vamos fazer uma Vamos fazer uma entrevista agora Com Maria Emanuele Sobre o que Tá, vamos começar aqui Primeira pergunta Preparada? Não Não liga Vai ser mesmo assim O que você está achando Das gravações da série? Uma bosta Todo mundo Tá incrível Amei Ótimo E quem você menos gosta da série? Você Aff, meu Quem você mais ama? Eu também? Não Fabinho Ele chegou agora Já que você tá na janelinha Eu que cheguei Já sentou Já sentou Já entrou na casa Eu que já tô aqui há anos Quem que é a mais chata? Assim que ser eu Eu não vale Minha irmã Óbvio É igual você, então E a Amanda As duas Deixa eu pensar aqui Quem que é o mais legal? Eu, pai Dá uma moralzinha Dá uma moralzinha Ai, que gay Para Eles vão achar real Nosso shipper Gente, gente Não tem shipper Só 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 caline Canoli Ah Vai com Deus agora Manda um beijo Para as fãs Vou espiar Vou atrapalhar O que é dela Para E foi com Deus Maria Emanuele Uma foi Agora vamos para outra Na verdade Tem duas pessoas ainda Para fazer E a presença ilustre Gente, a Emanuele falou para mim Tomar cuidado Então eu tô com medo O que você me chamou aqui? Deixa eu terminar Não, eu tô com medo Temos a presença ilustre da Gêmea 2 Não, eu sou a Gêmea 1 Um ser humano Na verdade é uma metade É um ser humano Que a inteira não é Não, é que minha mãe é outra metade Entendeu? Ah, ela é outra parte da laranja Vai com o senhor A estragada, né? A parte que Amofada Amofada Então, eu trouxe você aqui Porque a gente vai fazer Perguntas sobre a série Você está preparada? Você falou só isso Eu tô tipo Óbvio Para, Camille O que você quer pegar da série? Brincade Nossa, Camille Ela é um pouco desnecessária Então tá Vamos leve A última eu prometo que é IPC Essa aí você vai ter que responder, tá? Vamos começar O vídeo vai, gata Tá, o que você tá achando Das gravações da série? Mano, tá incrível Tipo, ainda mais quando eu vi Sem ser falsa Não, eu juro por tudo Porque tipo assim A gente gravou Eu não tinha noção nenhuma Aí o Joe que tá gravando Ele pegou e mostrou algumas cenas Tipo, tô perfeito Tá, e quem você menos gosta? Menos gosto? Não, eu não menos gosto de ninguém Mas a Manéa me irrita Porque como a gente é emocionante Só pra avisar O Guilherme falou que menos gostava de você O Guilherme? O Pacheco também, né? Seu primo O Pacheco não Não, ele falou da Gêmeas Eu ouvi, eu tava atrás Quem mais irrita Não quem ele menos gosta Nossa, obrigada, né? Mas enfim Eu menos gosto da Emanuele E quem que mais irrita? Amanda Loiro E quem você mais gosta? Minha mãe Mas ela não tá na série Ah sim, ela tá participando de tudo Ela é incrível E quem você pegaria da série? Não, eu não vou responder essa pergunta Camille, você Toda vez que você faz isso O quê? Outro beijo? Gostosa Cara, por que que as gêmeas fazem tudo igual? Eu não gosto disso Elas têm a mesma personalidade O que? A sua irmã fez a mesma coisa Pera, você tá fazendo isso com todo mundo? Sim Nossa, mano Que vídeo bom Camille Um conteúdo ótimo Vou até deixar o like agora Meu Deus Um like da Nicole Mas o conteúdo era um beijo? Pera Vou me dar outro O que temos aqui Para minha entrevista Pica pau Meu cabelo tá como, né? Meu cabelo tá menstruado Nossa, que absurdo Minhas fãs Tem que ficar com a minha boca também, tá Aqui Enfim, te trouxe aqui porque a gente vai fazer uma entrevista da série Mas isso é muito alto Fechou Eu vou abaixar um pouco mais, né? Vai Vamos começar com as perguntas Fechou O que você tá achando das gravações da série? Tô achando muito top Isso que só foi os dois dias Eu tô amando É falso Tô muito ansioso pra festa Quero festa E de quem você menos gosta da série? Tirando você A Maria Nicole Mentira De quem eu menos gosto? Do Pacheco Não vou com a cara dele Você acha? E de quem você mais gosta? De você Ah, que falso Você não precisa ser falso Eu gosto do Do pai das meninas Que ele é o mais legal Para de dar em cima do meu pai É, olha Fabinho Para nunca ele E quem mais te irrita? Quem mais me irrita? Nossa, agora eu me perdi Calma É Maria Manoel Aqui finalizamos as gravações São quase uma hora da manhã Bom, gente Então o vídeo foi esse Como vocês puderam ver A reação do pessoal aí Todo mundo me ama Ninguém me odeia Óbvio que não Bom, gente Então o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar o like Se inscrever aqui embaixo no canal Ativar o sininho E aproveitar e me seguir no Instagram Que agora é Arroba Acme Leal Então, né Até sábado E aí E aí E aí Se inscreva no canal.